A partir de agora, você ouve o programa Crescer Você. Apresentação, William Sanches. Entrando no ar, bom dia, só alegria pela Rádio Boa Nova, pela TV Mundo Maior. Estava conversando com os meus amigos aqui do Instagram, todo mundo que já estava ao vivo comigo pelo Instagram, mostrando os bastidores do programa de rádio e da TV Mundo Maior. Vocês viram? Aqui, quem está acompanhando pela televisão, aqui tem uma série de câmeras transmitindo o nosso programa de rádio também pela TV Mundo Maior. E o nosso programa de rádio, que já é tradicional tantos anos, né? Agora, toda segunda-feira das nove e meia às dez e meia da manhã. Eu estou aqui ao vivo, são nove horas e trinta e dois minutos agora. E ontem eu estive lá no Perseverância, muita gente sabe que ainda me perguntando, William, que horário é o seu programa de rádio? Eu não consigo mais te achar. Porque quando muda o horário de rádio, as pessoas ficam meio perdidas, né? Assim, não sabe que horário que o eleição está. Então, toda segunda-feira, das nove e meia às dez e meia da manhã. Começa a semana sempre com uma mensagem positiva, né? Deixa eu ver aqui, todo mundo já está ao vivo. Manda uma ligação para mim, você que não está nem no Instagram, nem no WhatsApp, nem no Facebook, nem nada, faz o seguinte, liga no 0800-979-5011. Você vai falar com a Vera. A Marta está aí também hoje? Está aí também hoje, ô Vera? Quem que está aí hoje com você? A Marta está aí? Um beijo para a Vera, está sempre lá no telefone tão carinhosamente com a gente. 0800-979-5011, tá bom? Você que está no Instagram, que de repente vai precisar sair do Instagram ou do Facebook? Liga o rádio, rádio no AM1450 ou tvmundomaior.com.br. Você pode assistir se aí na sua cidade não passar a TV Mundo Maior. A Vanessa Pantaleão está aí também. Bom dia, meu amigo, bom dia, meu amor. Que bom que vocês estão aqui. Hoje tem coisa muito legal para a gente falar, hoje no programa. Separei um texto lindo que eu adoro, do Carlos Drummond de Andrade, e nós vamos falar sobre três hábitos que sabotam a tua autoestima. Três hábitos que sabotam. Você muitas vezes se sabota, né? Então eu vou contar para você três hábitos teus que geralmente sabota a tua autoestima. Então a tua autoestima é lá para baixo. Eu estou fazendo essa semana, a semana da autoestima, que começou na quinta-feira, né? E termina agora na quinta-feira próxima. E ainda dá tempo de você participar. Nós estamos fazendo a semana da autoestima. Semana da autoestima, lá no meu site, williansandes.com.br, tem um workshop gratuito sobre a autoestima. Semana da autoestima para você fazer. Liberei a aula número um na quinta e liberei a aula número dois ontem, domingão, domingão, teve aula, porque muita gente ainda foi assistir a aula um, porque dá tempo ainda de você entrar. É gratuito, é um presente meu para você e é online. Você faz na hora que você quiser, no dia que você quiser e nas condições que você tiver aí. Pode ser pelo computador, pode ser pelo seu celular, é só você entrar no meu site, williansandes.com.br. Se você não tiver ainda inscrito, você pode fazer sua inscrição, é gratuito. Assistam as aulas do workshop. No meu Instagram eu coloquei vários depoimentos de pessoas, depois eu vou ler alguns aqui também, para você que está me acompanhando pelo rádio. Por quê? Muita gente se transformando já com a aula número um. Mais de cinco mil pessoas fizeram a aula número um. Já, já fizeram a aula número um. Eu vou entrar aqui, daqui a pouco, eu vou contar um pouco para vocês sobre isso. O material didático também é gratuito. Se você não tiver impressora em casa, você pode copiar, fazer o seu rascunho ali. Eu fiz o workshop, gente, de uma maneira bem objetiva, para facilitar a sua vida mesmo, sabe? Porque a gente não tem mais muito tempo a perder. Nunca tivemos, né? Mas a gente não tem muito tempo a perder, não. Então, quando as coisas são mais rápidas e dinâmicas, estou entrando aqui para mostrar para vocês. Quando as coisas são mais rápidas e dinâmicas, dá mais vontade na gente ainda de fazer, porque a gente fala assim, poxa, não vou perder tempo, né? Não estou perdendo tempo. Está aqui, ó. Entrei, pá. Segundo workshop online gratuito sobre autoestima. O pessoal pode entrar e participar e assistir a aula no seu tempo. E ontem eu estava vendo mesmo, mais de cinco mil pessoas, cinco mil cento e vinte e oito, se eu não me engano, já tinham assistido a aula e eles fizeram a aula número um e já estavam fazendo a aula número dois, que foi liberada no domingo. Legal, né? Gostoso estudar. Principalmente estudar sobre autoestima. Então, isso que eu vou contar hoje aqui no rádio, não está lá no curso, tá bom? Lá tem umas coisas com bastante profundidade também para você ir a fundo no conteúdo, para você aprender a trabalhar. Porque não adianta a gente ficar só falando de autoestima. Ah, autoestima é bom, autoestima é importante, autoestima é você se cuidar, autoestima é você estar isso, aquilo, outro. Para, não é só isso. Lá tem técnicas reais para você trabalhar e aprender a lidar com a sua mente, a sua mente consciente e a sua mente subconsciente, né? Para ela poder passar. Então, a aula dois já está rolando. Então, olha algumas mensagens. Aparecida Gomes, chama da Beijo. William, estou adorando. Apesar dos meus setenta e quatro anos, ainda tenho muito que aprender sobre mim. Obrigada. Está vendo aí, gente? Não tem idade, né? Setenta e quatro anos. Alzira, obrigado pelo maravilhoso, a força de vontade ajuda o próximo. Fiquei até a noite pensando como responder a minha roda da vida. A minha nota máxima foi quatro em tudo. Então, está tudo muito ruim. Eu vou adiantar um pouquinho para vocês. Na aula número um, nós fizemos um exercício de coach super poderoso, que é a roda da vida. Ali, nós fizemos uma avaliação de todos os campos da tua vida. Então, se tem algum campo da tua vida que não está bom, você já vê na hora. Você já vê na hora. Se a energia não está legal, se não está fluindo, se não está abundante, se não está próspero. Seja família, relacionamento, dinheiro, contribuição social, o teu campo da espiritualidade. A roda da vida mostra tudo. Na aula número um, eu ensinei você responder a roda da vida e no material didático, eu deixei ela lá de para você fazer download, né? Então, você pode ter para fazer quando você quiser. Bom dia, William. É muito bom mesmo a aula número um. E agora a aula número dois. Estou gostando muito desse workshop autoestima. Parabéns a mim. Continuo sempre abençoando essas suas maravilhosas aulas. Obrigado. É o Márcio Alves. Homens também tem feito. Eu acho isso muito legal. Homens cuidando também da sua autoestima, tá? A Iranil de excelente aula. Meio, vou mudar minha vida a partir de agora. Isso é muito legal, Iranil de Borges. Por quê? O que interessa para a gente daqui para frente, tá? Uma das coisas que eu vou comentar hoje no passado, já vou até dar, ó, um hábito, um hábito que sabota a tua autoestima. Eu ia falar daqui a pouco, mas já vou adiantar para você saber. Um primeiro hábito que sabota a tua autoestima é você viver com mágoas do passado no seu presente. Você está no momento presente com mágoas do passado, com mágoas pesadas do passado. Eu vou falar daqui a pouquinho desse hábito, tá bom? Mas antes eu quero falar direto ao seu coração, porque eu tenho um texto aqui lindo. E eu quero falar direto ao seu coração com o texto hoje do Carlos Drummond de Andrade. Presta atenção nesse texto. O texto chama-se Recomeçar. Recomeçar. Eu escolhi esse texto para fazer a abertura do programa hoje, porque ele falou muito com o meu coração esse texto. Eu tenho certeza que ele vai falar também com o seu coração. Recomeçar. Mesmo que o hoje te dê um não, lembre-se que há um amanhã melhor. A certeza de que os nossos caminhos devemos traçar ao lado de quem nos ama, com amor, paz, confiança e felicidade. É a base para recomeçar. Um recomeço para pensar no que fazer agora, acreditando em si mesmo, na busca do que será a prioridade daqui para frente. Planos. Para que os fizemos se o amanhã é um grande mistério? A qualquer momento pode ser tempo. Tempo de revisar os conceitos e ações e concluir que tudo aquilo que você viveu marcou. Porém, não foi suficiente para que continuasse. As lembranças passadas ficam. Tudo que vivemos era para ser vivido. O destino é como o livro do qual nós somos os autores. Ele não vem pronto. Antes de nascermos, ele está em branco. Ao nascermos, introduzimos as primeiras passagens. Um começo, um tempo. Através das escolhas, vamos escrevendo página por página. Rabiscando. Rasgadas. Algumas páginas marcadas. Onde encontramos obstáculos, onde indicarão a melhor hora para recomeçar. Nos últimos dias de vida, concluiremos. E no final, deixaremos nossas histórias marcadas no coração daqueles que sempre farão parte da nossa história. Onde quer que esteja. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo. É renovar as esperanças na vida e o mais importante acreditar em você de novo. A palavra dessa segunda-feira é recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance para si mesmo. Recomeçar é renovar as esperanças na vida e o mais importante acreditar em você de novo. Eu não sei se você acordou nessa segunda-feira desacreditado desacreditada às vezes triste com você achando que as coisas não vão dar certo achando que as coisas não vão funcionar achando que só para você acontece tudo isso. E eu quero dizer para você que é tempo de recomeçar. E o recomeçar é muito bonito porque ele é o morrer e o nascer na mesma hora no mesmo segundo porque quando você decide recomeçar você está abrindo o seu coração para o novo para a novidade para as novas esperanças e para que realmente chegue uma energia positiva na tua vida. Às vezes a gente se prende tanto à energia do passado de mágoas de frustrações porque nos fizeram isso fizeram aquilo outro e a gente não percebe que nós não estamos recomeçando nós não estamos dando oportunidade para recomeçar para o recomeçar acontecer na nossa vida. Hoje, nessa segunda-feira escreva a palavra recomeçar no seu espelho no seu caderno ou no seu celular ou na porta da geladeira no lugar onde você poderá ver o tempo todo para você se lembrar que a marca dessa segunda-feira é recomeçar. Um dos hábitos que mais atrapalham a tua autoestima é você viver com as marcas do passado não permitindo que o teu presente seja o presente que Deus nos dá que o presente seja esse momento novo para que eu possa escrever. Chico Xavier ele sempre dizia cada dia se assemelha a uma página em branco e é você que vai escrevendo nessa página é você que vai escrevendo na página da vida. Hoje você pode ter falado assim para você deixa tudo como está eu estou cansado estou cansado estou sem forças de continuar deixa como está quando você faz isso deixa como está imagina o universo trazendo um monte de coisa boa para você de energias positivas imagina eu não sei eu não sei como você acredita mas eu acredito muito nisso imagina o universo trazendo coisas boas emanando energias boas os seus mentores os seus anjos da guarda chame como você quiser ali do teu lado te ajudando e aí de repente eles todo entusiasmado todo mundo ali torcendo para você vindo energias boas e de repente você faz esse gesto com a mão deixa para lá balança um ombro deixa como está eu vou deixar como está porque nada para mim dá certo você dá um banho de água fria em você no universo o teu anjinho da guarda que estava ali te ajudando ele fala assim meu Deus está difícil essa mulher porque mesmo assim você já disse né não para mim não vai dar já avisa não para mim não vai dar então para com essa mania de dizer que não vai dar e se você falar que vai dar se você falar assim vai dar sim claro que vai vai dar tudo certo vai dar tudo certo aquilo que eu mais falo no rádio para você há tantos anos que as coisas vão dar certo para você se a gente acreditar que as coisas vão dar certo nós estamos certos se a gente acreditar que as coisas não vão dar certo nós também estamos certos porque de uma maneira ou outra a nossa mente está conduzindo tudo aquilo que a gente está criando pensamento vira palavra a palavra vira atitude atitude daqui a pouco que se transforma em hábitos e eu não sei se você já percebeu que esses hábitos todos aí tem te atrapalhado hábitos como esse que eu estou dizendo agora hoje eu vou falar sobre três hábitos que sabota a tua autoestima o primeiro hábito que sabota a tua autoestima é viver com as mágoas do passado aqui no teu presente já pensou que coisa como seria a tua vida se você tirasse todas essas mágoas que você vivesse como um computador que acabou de ser formatado instalado programas prontos seria bom demais é eu sei que atualmente já deve ter falado assim ah William você não sabe o que eu passei você não sabe como é meu marido você não sabe como é meu emprego como é meu chefe então eu vou ensinar a você como é que você faz vou te dar uma dica se você quiser você pega ela é tua não é? quando eu dou uma dica ela já não é mais minha ela já é sua todos nós temos um padrão mental esse padrão mental faz com que a gente enxergue as coisas e do jeito que nós somos por dentro por isso que eu sempre estou dizendo se você vê as coisas assim é porque você é assim não tem gente que vê problema em tudo tudo pra ele é um problema tudo pra ele o que pra uns você daria risada curtiria alguma coisa pro outro é problema isso é um padrão mental do mesmo jeito aquele que vive com mágoa toda hora remoendo aquelas coisas do passado também é uma mania é um padrão mental a vaca que tem dois estômagos né ela come correndo daqui a pouco começa a ruminar aquilo aí mastiga 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 de novo a tua mente você está fazendo igualzinho olha que que ideia tua mente está fazendo igual ô menino ó você está fazendo igual você vive uma situação e daqui a pouco você traz essa situação toda pra sua mente de novo e aí você fica pensando remoendo pensando de novo pensando de novo pensando de novo pensando de novo e vai aumentando né porque cada vez que você fala pra alguém de alguma coisa que fizeram pra você você vai aumentando a gente faz isso olha que absurdo que fizeram comigo olha onde já se viu ele ter me falado aquilo eu não acredito que eu passei aquela situação aí chega um amigo você conta de novo você grava áudio no whatsapp falando de novo cada vez que você fala você vive de novo aquela mágoa aquela má água é um ex-namorado que você já terminou aí você conta e a pessoa fala assim mas quanto tempo faz você terminará? ah tem dois anos mas você ainda está falando dele o cara já está com outra namorada já arrumou outra pessoa já até casou mas você está lá não porque lá naquela época ele me fez isso nem você é mais igual àquela pessoa nem você é daquele jeito mais você já é de um outro jeito completamente diferente de quando você namorou com ele então você também não está mais lá no teu passado então não me procure no meu passado porque eu não estou mais lá veste essa frase gente olha essa frase veste igual a camisa nova bonita que você gosta pensa naquela roupa bonita que você gosta e aquela roupa bonita que você gosta que se veste muito bem em você aí você veste essa frase olha como ela veste respira fundo respira fundo e fala essa frase você que está me acompanhando no rádio, no instagram, na televisão eu quero que você fale agora no facebook respira e diga não me procure no meu passado porque eu não estou mais lá olha que vestiu igual com a roupa nova ou vestiu tão gostoso como aquela roupa que a gente gosta de ficar em casa aquela roupinha velha aquela roupa que a gente gosta aquela roupa que é da copa de 98 aquela camisa que ninguém aguenta mais ver mas você está rodando pela casa com essa roupa aquela roupa boa que a gente fica em casa que é uma delícia, não é? e aí menina e aí menina vestiu bem? vestiu em você? começou a funcionar então então começou a funcionar, sabe por quê? porque agora agora você começou a colocar a tua mente na direção do novo e quando a gente começa a colocar a nossa mente na direção do novo aí vem as coisas boas porque você fica muito mais criativo você fica muito mais inteligente você fica muito mais esperto mais perspicaz mais rápido mais ligeiro você fica mais inteligente porque você não fica ocupando a tua mente com coisas pesadas e negativas sabe o que você faz? você deixou mágoa não preciso ficar pensando naquilo não preciso ficar ocupando a minha mente só para isso sabe o que eu faço agora? agora eu tenho tempo de ser criativo aprender a ganhar dinheiro a escrever um livro novo a ler algo a produzir um artesanato a fazer um prato novo de comida estudar um novo idioma a mente está nova claro você estava ocupando a tua mente só com coisas do passado por isso que você acorda cansada acorda quebrada não tem vontade para nada está depressiva está angustiada ai, estou em depressão olha a tua mente como é que você pensa sobre o mundo as mágoas atrapalham a tua vida e atrapalham consideravelmente a tua autoestima porque quando você carrega muita mágoa do passado muita coisa que fizeram para você lá atrás você não tem tempo de olhar para você a tua autoestima vai lá para baixo ou seja, a tua visão sobre você fica a pior visão do mundo uma porcaria aliás, você nem lembra mais de você que a tua mente está tão ocupada lá em pensar no que falaram para você como fizeram você se sentir a Marina Rodrigues Cardomingo está em Minas Gerais participando com a gente aqui também William, eu costumo dizer que este é o momento que tudo para e só existe você ah, que bonitinho, meu amor obrigado você e essas lindas mensagens que você manda para a gente Marina Rodrigues Cardomingo de Minas Gerais quanto carinho obrigado William tema de hoje maravilhoso do programa gratidão também estou fazendo workshop mesmo com problemas na visão calma, mas estou fazendo e amando visão na... Andressa de São Paulo ótima semana toda o Andressa, está vendo? quem quer dar um jeito quem quer faz quem quer se trabalhar quem quer viver melhor faz eu tinha uma professora quando era criança que a gente chegava não fazia lição de casa ela falava quem quer faz quem não quer arruma desculpa né então eu levei isso para a minha vida e é exatamente assim que funcionam as coisas quando a gente quer muito uma coisa quer mudar de vida quer se trabalhar quer melhorar nós damos um jeito e fazemos então você que está assistindo agora ouvindo o William Sanches eu estou fazendo um workshop gratuito ele é um presente meu para você então tem pessoas às vezes que não conseguem pagar para estar comigo no consultório ou não conseguem ir quando eu me apresento no teatro porque é longe da sua casa então eu peguei as técnicas que eu trabalho no consultório as técnicas que eu uso nos workshops no teatro nos treinamentos nas empresas e fiz quatro aulas online com exercícios práticos então o workshop não é motivacional o objetivo dele não é motivar você é mostrar para você como é que você trabalha a tua mente com exercícios simples do dia a dia para você ir transformando a tua vida porque só você tem o poder de transformar e o bonito desse workshop online gratuito é que qualquer pessoa do Brasil inteiro do mundo inteiro pode assistir então lá eu tenho alunos do Japão tenho alunas do Paraguai, do Uruguai, de Portugal um pessoal imenso de Portugal um beijo para Portugal assistindo lá as aulas do workshop mais de 5 mil pessoas já assistiram a primeira aula do workshop gratuito sobre autoestima ontem domingo eu liberei a aula número 2 então se você não fez ainda a aula número 1 e a aula número 2 você pode entrar lá no meu site que ainda dá tempo de você participar www.williamsanchez.com.br lá tem o banner do workshop gratuito segundo workshop gratuito sobre autoestima que acontece só uma vez por ano só uma vez por ano e depois desse workshop gratuito tem o meu curso online Forças Interiores mas para você se matricular no meu curso Forças Interiores você tem que ter passado pelo workshop porque o workshop é uma grande transformação na sua vida e ele vai te alinhar para que você possa depois se você quiser, claro estar no meu curso online Forças Interiores onde eu trabalho as nossas Forças Interiores na direção da vida que a gente quer ter então, está muito legal muito legal e o workshop é gratuito então você pode fazer as 4 aulas que elas são suas inclusive a aula 3 está super divertida e a aula 3, se eu não me engano é amanhã, terça-feira que a gente já vai liberar a última aula na quinta-feira tá bom? então aí vai ter um tempo para você assistir as aulas baixar o material Bom dia, William assisti ontem a primeira aula do workshop online sobre autoestima obrigado, adorei é a Gisele Paulo 11 está aqui no Instagram participando com a gente participando com a gente e dizendo que fez a aula e você pode entrar no site que é gratuito www.williamsanches.com.br William estou interessada nessa caminhada há muito tempo mas só agora percebi que preciso me empenhar começo hoje a mudar minha vida é verdade uma das coisas que eu falo na aula é a diferença de você estar interessada em alguma coisa e realmente empenhada você pode estar interessado em fazer alguma coisa mas às vezes você não está empenhada ah, estou interessado em mudar minha vida mas você está empenhada em mudar tua vida? ah, estou interessado em emagrecer mas você está empenhada em emagrecer? ah, estou interessado em ter um namorado novo mas você está empenhada nisso? ah, estou interessado em fazer um curso fora do Brasil mudar de emprego estar interessado é uma coisa está aqui em cima de você não está em você o empenhado está dentro de você e você vai para frente, vai para cima e você consegue trazer aquilo que você quer porque você tem uma força espetacular dentro de você, capaz de criar a realidade que você quer eu tenho falado tanto isso dentro dos nossos programas, você que estuda as questões da espiritualidade, você já sabe o quanto nós somos capazes de ter essa transformação dá tempo de mandar mais um beijinho aqui? dá tempo? Nela de Fátima, William esta aula veio para mim estou me sentindo só só de mim mesma, olha que interessante tá bom? o workshop mexe muito isso com as pessoas, estou lendo alguns comentários das pessoas que já assistiram as aulas Elayna, William, que aula hoje, muito boa, colocou 5 estrelinhas ali a Eliana Vresh que legal, obrigado obrigado pelo carinho, eu vou para o intervalo rapidinho eu estou de volta porque ainda tem mais dois hábitos novos aqui que eu vou dar dois hábitos que eu vou comentar que atrapalham demais a tua autoestima tem dois hábitos que eu vou contar já já depois do intervalo rapidinho eu estou de volta algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o aeroplano espiritual primeiro o meu segundo filho depois uns 4 anos e meio depois minha mãe e uns 5 anos depois meu marido depois da perda do meu filho eu tive um problema de eu tive um problema de depressão depois eu tive síndrome do pânico e depois eu tive toque a Rádio Boa Nova e a TV muito maior elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para a frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas então para mim o espiritismo é isso é esse sentido de vida é essa busca de ser um ser humano melhor um coração mais amigo um coração mais fraterno que eu acho que é isso que precisa quando os corações se renovarem no amor o mundo se renova também bom dia a todos vamos então começar a nossa aula de evangelização falando sobre os ensinamentos de Jesus professor, o que são espíritos? professor, existe céu e inferno? professor, o que são fantasmas? fantasmas são os espíritos muita gente tem medo de espírito e fala que eles são fantasmas adaptação das obras de Allan Kardec com uma linguagem simples e ilustrada esta coleção ajudará no estudo do espiritismo adquira pelo telefone 11 4966 5775 acesse www.mundomaior.com.br essa calça já me fez muito feliz esse vestido eu ganhei foi do Luiz aquela blusa de outros fez demais porque não doa para quem precisa mais não servem mais em mim mas com certeza para outros serve sim e é por isso que eu vou doar meus bons momentos quero compartilhar sempre que eu posso eu ajudo se a roupa é boa levo pro Mercatudo e se pudéssemos espalhar a mensagem do bem para cada vez mais pessoas no Mercado Editorial desde 2000 a Editora Mundo Maior conta com um vasto catálogo de títulos espíritas e espiritualistas dentre eles romances livros para estudos autoconhecimento e infanto juvenil sempre trazendo lançamentos produzidos a partir dos mais modernos padrões de diagramação seguindo as tendências do Mercado Editorial aprendemos que o conhecimento é fundamental para alcançarmos nossos objetivos além de poder abrilhantar nosso caminho para a evolução melhor que aprender é poder compartilhar essa cultura você dono de livraria ou dirigente de centro espírita não deixe de se tornar um divulgador da mensagem consoladora e conte com nossas obras para que juntos possamos espalhar conhecimento inspiração e mensagem positiva mandando ao vivo que delícia pela rádio boa nova pela TV mundo maior que gostoso estar aqui com você Manda participação aqui para mim, fala pelo telefone 0800-979-5011 Ou você pode mandar também um WhatsApp, vamos colocar o WhatsApp da rádio? 985759580, esse é o WhatsApp da rádio Boa Nova Para você passar aqui comigo uma mensaginha, tá bom? Eu saber como é que você está, eu vou ficar muito feliz em saber como é que você está Então tem muita, muita, muita novidade boa, muita coisa legal rolando aqui, tá? Então, eu estava comentando aqui no Instagram, viu? Está o Eduardo, da dupla Ricardo e Eduardo, que inclusive vão cantar no 16º Encontro Amigos da Boa Nova Que bonito, né? No dia 21 de abril, acontece no Internacional Inventos em Guarulhos a 16ª edição do Amigos da Boa Nova Esse evento é igual aquela confraternização do final do ano, sabe? Que vai todos os amigos Então, é essa confraternização nossa, da rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior Então, é essa confraternização, ela é maravilhosa E já é o 16º Encontro Amigos da Boa Nova E ele é tradicional, então vem caravanas do Brasil inteiro Vem pessoas do Guarujá, Sorocaba, Minas Gerais, vários cantos de São Paulo Vem ônibus e ônibus e ônibus e ônibus 4, 5 mil pessoas lá unidas E tem grandes palestrantes Alberto Almeida, Manolo Quesada e Aldenir Leite E o meu querido doutor Hildo Rosa, o André Marosso, a Deusa Samu e a Delmar Franco Vão fazer também, vão falar sobre um tema, uma roda de discussão Sobre traumas e crenças limitantes, um tema muito importante E os queridos Ricardo e Eduardo Beijo, Paula Zampi, saudade de você Vão cantar lá na festa da rádio também Então tem música, palestra, debate, comida, foto, abraço, beijo É um dia inteiro muito gostoso, tá bom? Pra você participar do 16º Encontro Amigos da Boa Nova No dia 21 de abril, tá bom? Dia 21 de abril E os ingressos você encontra no 01 São Paulo 2458 3214 Liga lá já pra você garantir seu ingresso 2458 3214 01 São Paulo Você já sabe o telefone, né? 2458 3214 Pra você adquirir seu ingresso Pro evento da Rádio Boa Nova 16º Encontro Amigos da Boa Nova Dia 21 de abril Sócio do Clube Amigos da Boa Nova Tem desconto no ingresso Aquilo tudo que vocês já sabem, né? Que é super tradicional Esse evento aqui com a gente O evento da Rádio Boa Nova E por falar de coisa boa Você sabe que toda segunda-feira Eu dou uma dica de saúde com você, né? A gente fala de saúde A gente fala de comportamento De vida, de prosperidade, de abundância Mas precisa se cuidar, né? Precisa estar bem Precisa ter uma vitamina boa Pra você colocar no teu corpo Seu organismo tá feliz Cabelo bonito Tonha bonita Pele bonita A autoestima vai lá em cima Quer ver? Sabe com quem que eu vou falar agora? Com a doutora Joely Bom dia, doutora Joely Bom dia, pessoal Que saudade de você, minha amiga Idem, Idem Uma bela segunda-feira Pra gente começar aí a semana produtiva E eu fico tão feliz com as suas dicas Porque você traz dicas reais Para as pessoas de saúde E as pessoas, elas ficam tão melhores Com as vitaminas, né? Da loja Naturalis Ficam mesmo, viu? O pessoal relata que se sente muito bem Que fica com a autoestima boa Que fica bonito É maravilhoso mesmo E hoje o que você trouxe de bom? Direto da loja Naturalis Direto da natureza Então, hoje, através de inúmeros pedidos O pessoal me solicitou falar sobre saúde dos cabelos Saúde dos cabelos Que é ficar com cabelo bonito, brilhante Homens e mulheres É, homens e mulheres Homens e mulheres Então, aí nós desenvolvemos Você sabe Que a gente desenvolve os kits Desenvolvemos a saúde capilar É as vitaminas que o cabelo precisa Os aminoácidos Vai um tônico que cresce o cabelo Vai um bom shampoo Sem conservante Sem corante É show É show E a doutora Joely É algo pra passar só no cabelo Ou também tem algo pra tomar? Vai tomar É uma composição É cápsula que a gente usa É um tônico pra passar no cabelo E um shampoo Então tem uma cápsula Tem até um vídeo Eu coloquei um vídeo No canal lá do YouTube Pro pessoal entender melhor ainda Como é que isso funciona E os resultados são surpreendentes Tem a cápsulazinha que toma Uma vez por dia Passa um tônico também nos cabelos Então é de dentro pra fora E de fora pra dentro De fora pra dentro Ficar com os cabelos cada vez melhores Porque as mulheres muitas vezes sofrem também Com queda de cabelo, né? Então, as mulheres sofrem Não sabem como lidar com isso Às vezes compram algum produto Que não dá certo Então a gente entende Que precisa tomar vitamina Pro cabelo Que a gente precisa tratar o cabelo Usar produtos de boa qualidade Tudo isso influencia muito Muito, muito E cresce E fica com brilho E fica com maciez Então a mulher que tá nos escutando agora Ou o homem Que quer ter um cabelo saudável Bonito Tem que entender Que tem que começar a nutrição De dentro pra fora Então Tá lá na Loja Naturalis Chama Saúde Capilar Esse conjunto Essa composição O pessoal pode acessar pelo site No www.lojanaturalis.com.br Ou pelo telefone lá Ou pelo telefone 930080 Falando com o Tiago E mencionando Escutei no programa do William Vai ganhar aquele creme maravilhoso De colágeno e elastina 01 São Paulo 01 São Paulo 2293 0080 Muito fácil O telefone da Loja Naturalis 2293 0080 Liga na Loja Naturalis Fala assim Escutei lá no programa do William Sange Na Rádio Boa Nova Vai ganhar Além de tudo Ganha um descontão E ganha aquele creme de colágeno Pra passar na pele Ficar com a pele bonitona Nossa Esse creme é maravilhoso Então eu espero ali Todo mundo Telefonando Dúvidas Os nossos farmacêuticos estão lá Exatamente Enfim É só saúde e beleza Pra todo mundo Pra começar a semana Muito bem Tá sentindo o seu cabelo fraco Quebrando Caindo Levanta de manhã Tá aqueles fios no travesseiro Dá aquela coisa ruim Aquela tristeza Puxa Vai tomar banho Com aquele monte de cabelo Liga lá Exatamente 2293 0080 0080 Vamos cuidar Vamos cuidar desses cabelos aí Eu tenho certeza Que você vai ficar muito bem Com as vitaminas Da Loja Naturalis E essa é especial Porque além de tomar as capas Você passa também O tônico nos cabelos Isso Eu faço uso Você sabe disso Senão eu não ia conseguir Ter um cabelo na cintura Não dá E lindo por sinal Tem que cuidar direitinho Tá bom gente E lindo por sinal Obrigado doutora Joely Então bom dia pra todos Tchau tchau Bom dia Lojanaturalis.com.br É o site pra você entrar E ver todos os produtos E eu faço uso da Loja Naturalis Já há tantos anos Pra cuidar da minha saúde Já tomo de manhã Logo minhas vitaminas Meu ômega 3 Minha clorela Já tomo de manhã Pra dar aquela energia Aquele pique legal Pra você ficar bem Ao longo do seu dia todo Ter uma semana muito boa Não é? Antes do intervalo Eu tava falando pra você Sobre hábitos Que sabotam a tua autoestima Um dos hábitos Se você tá chegando agora No rádio Na televisão Ou na internet Você não ouviu eu falar Mas os hábitos Que sabotam a tua autoestima O primeiro deles é Mágoas do passado Que vivem no presente Então São coisas que fizeram Pra você lá atrás E que você deixa Com que elas sejam Novas aqui Vivas aqui Então quer dizer Tudo que me fizeram Que me machucaram Lá no passado Elas estão vivas Aqui de novo Pra mim Então quer dizer Elas estão no meu peito Eu tô trabalhando com elas Estão na minha memória O tempo todo Então elas te sabotam Jogam a tua autoestima Lá pra baixo O segundo hábito Que sabota a tua autoestima É um hábito Da tua mente Ficar toda hora Se comparando Né? Se você se compara Significa que você Tem crenças negativas Sobre as suas próprias Capacidades Vou explicar de novo Eu já devo ter falado Em outros programas Mas crença é tudo Aquilo que se acredita Com muita força Então por isso Que inclusive Na festa da Rádio Boa Nova Vai ter um debate Né? Uma roda de conversa De debate Falando também Sobre crenças limitantes Que muitas vezes Atrapalham você De ter a realidade boa Que você tanto quer Agora Olha que interessante Se a sua mente Ao longo da sua vida Você vai toda hora Se comparando Quando você acredita Que não é capaz De fazer o que Deseja Provavelmente Você se compara A outras pessoas Que conseguiram atingir Sabe? Eu quero muito Muito uma coisa Aí eu olho Para aquela pessoa E ela conseguiu Atingir aquilo Que ela queria Né? Eu olho Para aquilo Para aquela realização Que ela fez Para aquele sonho E eu digo Para mim mesmo Assim Isso aí não é Para mim não Ah ele conseguiu Porque ele é Filhinho de papai Ah ela conseguiu Porque ela tem sorte Ah ela puxa o saco Do chefe Por isso que ela chegou Lá onde ela tinha que chegar Ela vai se comparando O tempo todo Quando você se compara As outras pessoas Você se esquece Que você é único O que faz com que a gente Seja uma pessoa Especial no mundo É você ser um ser único E isso faz com que você Seja uma pessoa Especial Porque não tem No mundo No mundo Ninguém Igual a você A íris dos olhos A impressão digital O glóbulo das orelhas O tom de voz O seu cheiro Tua pele Não tem ninguém No mundo Igual a você Você é única Você é único Então Deus te fez Único nesse mundo Tem ninguém 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 Igual a você Nem da tua forma De pensar De sentir De agir Então agora Vem minha pergunta Para você Por que que se você É tão único Assim Tão especial Tão bacana Por que é então Que você Você se compara E se sabota O tempo inteiro Por que ficar Nessa autossabotagem Eu olho para o outro Me comparo E acho que isso Não é bom para mim A comparação excessiva Nessas situações Faz muitas vezes A gente acreditar Que algumas pessoas São melhores Que as outras E é péssimo Porque eu olho Para o mundo E acho que uma pessoa É melhor que a outra Isso não é verdade Cada pessoa Tem uma capacidade Eu dei aula Durante muitos anos Em faculdade Em escola Dei aula para criança Para jovem E dei aula Em faculdade Foi uma média De 15 anos 15 anos Que eu lecionei E era muito comum Na escola Quando a gente Dá aula para criança A gente Olhar para criança E na reunião Os professores falavam Assim Ah, ela não pode Passar de ano Ela não pode passar de ano Porque ela é péssima 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 Nas aulas de matemática Nas aulas de física Nas aulas de química Mas espera um pouco Vamos olhar esse aluno Ele é bom em língua portuguesa Ele é ótimo em literatura Ele desenha espetacularmente Nas aulas de artes Na aula de música Ele se desenvolve Para caramba É Ele está gostando muito Da aula de geografia De história Tanto é que ele se saiu Super bem no seminário E tal E aí você começava A lembrar O quanto aquele aluno Era bom em outras matérias Então Durante muitos anos Reprovavam-se as crianças Porque ela era ruim em matemática E se esqueciam E reprovavam ela Era obrigada a fazer de novo Um ano Da vida dela Na escola Porque ela não era boa Em outras matérias Hoje a gente olha Para o aluno Como um todo Olhando como um todo A gente faz o que? Ver onde ele é bom Quais são os talentos dele E na vida Nós não aprendemos A fazer isso com a gente Por isso que é tão importante Você se valorizar Ter uma autovalorização A valorização A valorização Ela faz o que com a gente? Ela faz assim Eu sei o meu valor Eu sei a minha nota Eu sei quanto eu mereço Porque eu me coloco no mundo E o mundo te trata Como você se põe nele Como é que você se põe no mundo? Como é que você vai para o mundo? Você vai nessa toda hora Ai eu sou péssima Não sei dirigir Não sei dirigir Não sei dirigir Não tenho carro Não tenho carta Não sei dirigir E você se esquece Que você faz um bolo maravilhoso Que você tem o talento Para aprender a tocar instrumento Que você fala inglês Por exemplo Eu não falo inglês Eu não consegui ainda Aprender a falar inglês Mas porque também Não me dediquei 100% a isso Mas eu sei que na hora Que eu me dedicar 100% a isso Eu vou falar inglês Mas eu não fico a minha vida toda assim Ai eu não falo inglês Eu não falo inglês Eu sou horrível A minha autoestima vai lá para baixo Não Eu sou tão bom em falar Na língua portuguesa Ai eu olho nisso né Naquilo que eu sou bom de falar E as vezes a pessoa fala Não mas você fala tão bem Pois é Porque eu fui estudar A comunicação Para aprender a me comunicar E na vida Quanto mais você se comunica Mais você aprende a se comunicar Não é? Então Olha que interessante Você olhar para as coisas Que você é bom verdadeiramente Você é boa verdadeiramente Senão A gente vai só se repetindo Naquele padrão negativo De ficar se comparando As outras pessoas Eu quero saber uma coisa de você Uma só Qual foi a última vez Que você se comparou Qual foi a última vez Que você se comparou E se comparou com quem Era alguém Que você achava melhor que você Ou alguém que você achava Que estava um pouco abaixo de você Como foi a sua comparação As duas foram péssimas As duas foram péssimas De uma maneira geral Comparar afeta também As pessoas ao seu redor Porque você fica toda hora né A tendência é que você Fica se comparando com o outro Aí você acha que você é melhor que o outro Você acha que aquele outro É pior que você Que eu não sei o que Papapapá Tem gente que fala assim Meu Deus Mas ele tem muito seguidor na internet Ou eu não tenho nada Ou o outro fala Eu tenho muito Aquele ali não tem nada ainda Não importa quanto você tem importa que você tem aquele que tem 100 mil começou com 1 com 2, com 3, foi crescendo foi fazendo um belo trabalho, as pessoas foram gostando e foi crescendo foi fluindo outro dia um colega meu perguntou William, eu quero saber como é que você fez para ir para o programa da Ana Maria Braga eu falei, ué, eu não fiz nada ele falou, mas como não, você deve ter uma excelente assessoria de imprensa você deve ter muitos bons contatos eu falei, não, são 18 anos na estrada, 18 anos trabalhando tem 18 anos que eu trabalho com desenvolvimento humano desde 2000, eu trabalho com desenvolvimento humano hoje a Ana Maria Braga recebeu um vídeo meu no celular dela e mandou a direção me chamar para falar no programa agora, ela me descobriu agora, tem 18 anos que eu estou fazendo isso quer dizer, você vem fazendo algo que você vai estudando, vai se preparando quantos cursos eu fiz, os vídeos foram melhorando tudo vai melhorando, você vai melhorando o mundo vai melhorando, todo mundo vai melhorando não chega uma hora, as coisas se entrelaçam e as coisas fluem para você então, aquilo foi ótimo comemorei feliz da vida mas passou mas não é porque aquilo acabou acabou também o meu trabalho muito pelo contrário continua e procurando melhorar cada vez mais então, não adianta por que eu estou dizendo isso para você? não adianta você querer ficar brigando porque tem pessoas dizendo assim não, eu quero isso agora eu pergunto você está preparado para isso agora? você tem essa estrutura para estar fazendo isso agora? ah, eu quero muito namorado você banca um relacionamento agora? você não está bancando você? e bancando, não estou falando de dinheiro estou falando de se bancar emocionalmente de segurar o rojão que tem dia que você está chato tem dia que você não está legal tem dia que você não está bacana mas você quer enfiar uma pessoa na tua vida e aí você acha que você é triste por isso porque não tem ninguém poxa, mas você não tem você cadê você na tua vida aí? olha o outro hábito hoje eu prometi falar três, né? três hábitos que sabotam a tua autoestima e o terceiro e último hábito é colocar os outros em primeiro lugar mas William, o que isso tem a ver com autoestima? tudo! a baixa autoestima reduz o amor próprio do mesmo jeito que você acaba se sentindo incapaz você também não se sente merecedor de coisas boas e aí você faz o que? dá tudo para o outro coloca o outro sempre em primeiro lugar então você se esforça para compartilhar coisas boas com as pessoas que você acredita que merece aí dessa forma você gasta toda a sua energia toda a sua energia na função do bem-estar de qualquer pessoa e não de você você está se encaixando nisso aí? você conhece gente assim? pessoas que gastam toda a energia dela para agradar quem está à sua volta por quê? porque ela não se acha capaz de ter aquilo não se acha merecedora as pessoas que normalmente tem problema de autoestima elas costumeiramente relatam que sentem uma dificuldade em manter pensamentos positivos sobre si mesmo não é sobre o mundo é sobre si como são os seus pensamentos? Chico Xavier dizia se você quer saber realmente quem é você examina os seus pensamentos quando você está sozinho olha que verdade examina os seus pensamentos quando você está sozinho ou seja quando você está com você quando você está com você como são os seus pensamentos? o que você pensa sobre você? o que você torce sobre você? fala para mim deixa eu ver quem está aqui em São Borja Rio Grande do Sul divisa com a Argentina bom dia eu estou na escuta mas não falou o nome só falou que está em São Borja Rio Grande do Sul divisa com a Argentina manda o nome menino ouvir você me faz um bem danado tem um bom dia sou a Gina de Sorocaba um beijo Gina de Sorocaba a Marli Santa Mena em Guarulhos como você faz bem me ouvir William obrigado meu amor então vocês que estão me escutando pelo rádio e pela televisão vou convidar você se você gostou do assunto hoje de autoestima está rolando o segundo workshop gratuito é de graça sobre autoestima e você pode fazer comigo tá bom? é na internet é online então você faz no seu tempo do seu jeito tá? no seu jeitinho como é que faz para participar William? você entra no meu site www.williamsanchez.com.br lá no meu site tem um banner do segundo workshop cor de rosa bonito tem uma foto minha legal segundo workshop gratuito online sobre autoestima colocando o teu nome e o seu e-mail só isso colocou o nome e o teu e-mail você já acessa a aula tá bom? se você não receber nada no seu e-mail não tem problema entra de novo na página do curso coloca lá de novo seu nome e teu e-mail porque se você já se inscreveu já vai direto para a página da aula já está liberada a aula número 1 e já está liberada a aula número 2 para você fazer tá bom? as aulas são rápidas não tem nada de cansativo não é rapidinho então assim pá 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 e assim que terminar a aula tem o material didático para você fazer download também gratuitamente tá bom? para você fazer o workshop gratuito sobre autoestima eu quero você comigo mais de 5.200 pessoas já fizeram a aula número 1 e ontem domingo eu liberei a aula número 2 tá bom? a aula número 2 foi liberada ontem no workshop gratuito sobre autoestima e aí eu quero você é lá comigo fazendo essas aulas e se transformando se transformando deixa eu mandar um beijo para o José Damião Damião ô Damião um beijo para você querido você que está sempre me ajudando aí imprimindo as coisas para mim né eu mando a pauta um beijo para a Vanessa Cavalcante também do programa aqui das manhãs da Rádio Boa Nova beijo beijo para vocês dois hoje depois eu mando beijo para todo mundo mas hoje beijo especial para o Damião e para a Vanessa tá bom? ah deixa eu ler um texto do Chico Xavier lindo que eu recebi Chico Xavier escreveu um texto que eu recebi que vai muito de encontro com o que eu estou falando hoje no programa de autoestima tá bom? ele diz assim você mesmo é o nome do texto lembre-se de que você mesmo é o melhor secretário da sua tarefa o mais eficiente protagonista das suas ideias a mais clara demonstração dos seus princípios o mais alto padrão do ensino superior que seu espírito abraça e a mensagem viva das elevadas noções de que você transmite aos outros não se esqueça igualmente de que maior inimigo de suas realizações mais nobres a completa ou incompleta negação do idealismo sublime que você apregoa a nota discordante da sinfonia do bem que pretende executar o arquiteto de suas aflições e o destruidor de suas oportunidades de elevação é você mesmo Chico Xavier esse texto nos diz exatamente o seguinte você está construindo eu comecei o programa hoje com o texto recomeçar do 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 Carlos Drummond de Andrade e estou terminando o programa com o texto do Chico Xavier que dizem exatamente isso você é o protagonista da tua vida você é que organiza a tua vida você é que escreve você é que constrói mas tem muitas coisas que não nos ensinam principalmente a trabalhar a nossa autoestima muitas vezes não nos ensinam não nos ensinam ninguém ensina sobre isso na escola em casa então por isso que eu decidi fazer um workshop sobre autoestima por que? para as pessoas aprenderem perceberem o quanto elas são capazes desenvolvendo as suas forças interiores o quanto elas ficam muito melhores com elas com outro e esse workshop é gratuito você de qualquer lugar do Brasil e do mundo pode fazer assistir agora www.williamsanche.com.br entra no site e lá no site você vai poder tem que se mexer um pouquinho também tem que procurar entra no site www.williamsanche.com.br procura lá o workshop gratuito sobre autoestima entra na página põe teu nome põe teu e-mail dá um jeito entra na aula assiste o conteúdo porque tem gente que a primeira dificuldade vai falar assim ah não consegui entrar ah não consegui baixar o e-mail ah não consegui baixar o exercício ah não vou fazer não percebe se você já não está fazendo isso na tua vida há muito tempo com tantas outras coisas não é? pois é bom estou terminando o programa de rádio terminando nosso programa de televisão na Rádio Boa Nova na TV Mundo Maior agradecendo sempre a tua audiência o teu carinho aqui comigo a gente continua claro pela internet pelo Facebook pelo Instagram hoje à noite eu vou fazer uma live hoje às 20 horas se eu não me engano 20 ou 21 horas hoje eu vou fazer uma live pelo meu Facebook também tem muita coisa legal tá gente? muitas muitas novidades também está tudo lá no site viu? se você gostou desse programa eu tenho certeza que você gostou compartilha manda para os seus amigos e quem não conhece a Rádio Boa Nova ainda conta para os seus amigos que tem uma emissora de amor e luz levando sempre uma palavra de otimismo 24 horas 24 horas salvando vidas e você pode também colaborar com essa obra ligando no 0800 12 18 38 e sendo um sócio do Clube Amigos da Boa Nova